Ela me falou que carregue bebida, que vai lá pra picar na brisa, na brisa Eu falei beber, então tomo uma farinha, que hoje tem diferença de tá cheio de novinha Eu tô com o meu, a dica acontecia até essa leve, se eu vou de um quarto leve, bebo o camarade Vê se pode, vê se pode Eu vou me contar o camarade, só tem como dia Vê se pode, vê se pode Eu vou me contar o camarade, só tem como dia Eu vou me contar o camarade, só tem como dia Eu vou me contar o camarade, só tem como dia Vai, 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 vai o que eu vou morrer, porra, porra, porra Ela me falou que carregue bebida, que vai lá pra picar na brisa, na brisa Eu vou me contar o camarade, só tem como dia Vê se pode, vê se pode me contar pro camarade Era querendo passar Vê se pode, vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode